As antigas paredes brancas ganharam vida com o trabalho de seis estudantes e profissionais de artes plásticas e arquitetura. Setores técnicos da TV, que antes ocupavam o espaço, deram lugar a mesas e computadores com capacidade para receber até 30 pessoas, além de uma sala de estudos e uma biblioteca. O espaço foi pensado para ser usado pela comunidade unespiana e por toda a população bauruense, em atividades de ensino, pesquisa e extensão, como oficinas e cursos de capacitação ligados ao setor audiovisual. A cerimônia de abertura foi uma amostra das atividades que podem ser desenvolvidas aqui. Por meio de uma performance artística, Ana Carolina, usuária da Pai Bauru, deu o tom das cores desse novo espaço. O Ponto de Cultura homenageia a ex-professora da Unesp, Terezinha de Jesus Boteon, que faleceu em 2013. Durante a inauguração, a trajetória dela foi lembrada, inclusive a participação de Terezinha no processo de criação da rádio e da TV Unesp. E a curadoria do Televisionários, uma série exibida na nossa programação com a história dos primeiros profissionais de televisão de Bauru. A família recebeu isso com uma grande satisfação. É uma homenagem que é prestada pela universidade. A família está muito feliz e muito contente porque o nome de Terezinha é lembrado e é perpetuado dentro do espaço de cultura, do espaço de educação, do espaço de arte, que são as áreas onde ela sempre se dedicou e sempre se empreendeu. A homenagem também se estendeu ao motorista da TV Unesp, Roberto Sakai, que faleceu neste ano. A biblioteca recebeu o nome dele. Quando eu recebi o convite, eu chorei muito de emoção. Eu fiquei muito feliz, eu tremia na hora que eu fui falar para as minhas amigas lá do meu trabalho, elas até se arrepiaram. E assim, eu achei maravilhoso a iniciativa da TV Unesp, até porque é onde era o meu pai que passava a maioria do tempo do dia dele aqui. E eu posso dizer que nesses quase nove anos que meu pai ficou aqui, ele foi extremamente feliz. Ele amava o lugar onde ele trabalhava e ele era amado pelas pessoas. O professor Tuca Américo representou os programas de pós-graduação da FAAC durante a cerimônia. Para ele, essa iniciativa vai promover a integração entre alunos de graduação e de pós da universidade, num espaço com um expressivo valor simbólico. Elaborar um espaço desse, num momento de ataque à democracia, de ataque à cultura, de ataque à autonomia universitária, é uma inauguração extremamente simbólica no momento. Então, acho que além de ser um espaço de integração, graduação e pós-graduação, de integração com a sociedade, é mais que isso, é um espaço de resistência. Já o diretor da FAAC, Marcelo Carboni, ressaltou que a universidade deve estar cada vez mais ligada à cidade. E que a TV cumpre um importante papel social e educacional ao criar o espaço. Esse espaço de cultura certamente vai ser invadido aqui pelos nossos alunos, que vão aproveitar muito o espaço e vão potencializar o uso dele. E a conectividade será muito boa, essa relação entre TV e alunos de graduação, pós-graduação e comunicação. O diretor da TV Unesp concorda e enxerga outras vantagens nessa proximidade do espaço didático com o dia a dia de uma TV educativa. A gente se declarando ponto de cultura, nós temos então essa possibilidade de junto à cidade, à prefeitura, aos órgãos do governo, dos estados municipais, a promover oficinas, cursos, sempre claro ligado ao audiovisual, que é a nossa especialidade e é onde a gente tem essa proximidade. Então, ele também está aberto à comunidade, escola de segundo grau, que quer ter uma aula aqui diferente, para conhecer o que é a rotina de televisão, está à disposição. Um ambiente plural, que respira cultura e conhecimento. A TV Unesp inova mais uma vez e reforça o compromisso de ser um veículo de comunicação público e de qualidade. Tudo que está aqui hoje vem dos impostos que é arrecadado por meio da população. Então, nada mais do que justo a gente devolver para ela em serviços, em oportunidades, aquilo que é investido pelo Estado aqui na nossa cidade, na nossa televisão. Então, é realmente uma televisão para todos e, como o nosso software diz, cada vez mais conectado e você.